Hum, você gosta do Silvio Santos? Sim ou não? O que é que você acha? Bom, Silvio Santos é um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira e por que não, da TV mundial em todos os tempos. Muita gente ama, muita gente tem até tatuagem do Silvio Santos. Pois é, mas nesse vídeo você vai conferir 11 famosos que ou já criticaram, detonaram o dono do baú, o senhor Abravanel, ou não gostam do Silvio Santos e saber algumas histórias que circulam nas redes sociais. Mas curte, comenta, compartilha, famosos que não gostam do Silvio Santos. Eu sou o Ray Blum e o Bloco Social está começando. Oi gente, primeiro vamos lá. Não temos o Bloco Social nada contra o Silvio Santos, mas pelo contrário, a gente acha que ele é o maior apresentador ou um dos maiores da história da TV brasileira e mundial. Já a Fernanda Lima tem suas razões. Em 2015, Silvio Santos disse que ela era magrela, muito magra, não tem amor nem sexo e que quem gosta de osso é cachorro. Bom, a ex-apresentadora global deu troco em uma entrevista. Acho que Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas nesse quesito eu perguntaria, Silvio, por que não te calas? Concorda ou discorda? Parece que quem também não gosta de Silvio Santos é a cantora e atriz Gabi Amarantos. Em 2018, Silvio levou moças para cantar em seu programa. Uma negra cantou melhor para o público, mas Silvio preferiu uma loira e repercutiu muito esse caso. Já Gabi Amarantos saiu e disse, Sério? Como é que vocês gostam disto? Bom, muita gente defendeu Silvio Santos e muita gente concordou com Gabi Amarantos. A filha de Silvio, Patrícia Abravanel, na época, disse que o programa é dele, ele dava o prêmio a quem quisesse. Já o ator e humorista do Porta dos Fundos, João Vicente de Castro, não poupou elogios e críticas ao dono do baú quando foi ao programa do Fábio Pochar, na Record, em 2016. Segundo ele, é um gênio, o velho safado carismático. É um cara que revolucionou tudo, mas tem uma cabeça muito velha. Acho homofóbico às vezes, acho machista, misógino, acho um monte de coisa e não acho que seja tolerável porque ele tem 85 anos. Não, mude. Ele pediu que o Silvio Santos mudasse e muita gente detonou o João Vicente. Recentemente, a cantora e apresentadora Preta Gil detonou o dono do baú. Ela disse que, em meados de 2015, ela foi convidada para um programa do Silvio e, chegando lá, ele a convidou para ir a seu camarim. Preta disse que achava que iria ganhar um presente. Na verdade, quando entrou no camarim do Silvio Santos, ele estava com um cartão de um médico que ajudaria a apresentadora a emagrecer. Pois é, ela disse que na época ficou calada, mas se fosse hoje em dia, bom, ela pegaria o cartão e mandaria Silvio Santos colocar em algum lugar. Já é o que maravilha? Apesar de ter sido jurada do show de calor os poranos, ela não guardava boas memórias do Silvio Santos. Segundo ela, sinto muitas saudades do Chacrinha. Do Silvio, não sinto a menor falta. Gosto de respeito. E, segundo ela, a UOL em 2014, antes de falecer, Silvio Santos só dava cartaz, só tinha um relacionamento com os puxa-sacos, com aquelas pessoas que ficavam ali bajulando o dono do baú e ela não curtia isso. Muita gente diz que ela tinha uma mágoa, ela queria trabalhar e Silvio Santos não deu a oportunidade. Em 2022, a ex-BBB, cantora e atriz Linda Quebrada usou suas redes sociais para opinar sobre um vídeo de Silvio Santos que repercutiu na internet. Silvio sempre recebeu trans em seu programa, mas Linda Quebrada não gostou nem um pouco das perguntas que Silvio fez à Miss Trans Internacional Ana Simões. Segundo Linda Quebrada, Silvio Santos envergonha as pessoas e presta um desserviço a qualquer trans que vai ao seu programa. Muita gente, claro, ficou do lado da Lin. Muita gente também detonou. A nossa rainha do rock, Rita Lee, entre 2009 e 2010, detonou Silvio Santos por enrolar Hebe Camargo. O contrato da então apresentadora do SBT havia se vencido há 11 dias e ela falou Imagina uma mulher como a Hebe, com a história dela ter sido tratada assim, de forma desrespeitosa pelo Silvio Santos. Você foi um escroto com a Hebe, Silvio. Um escroto. Vá se... Bom, eu não vou mandar para onde, mas você imagina o que veio da Rita Lee. Vale lembrar que a demissão de Hebe foi bem polêmica. Também na linha da Hebe Camargo, a atriz global, Deborah Evelyn, detonou o dono do baú. No seu Twitter, a atriz criticou o dono do baú por ter se recusado a dar um selinho na apresentadora no Teleton 2011. Gente, a Hebe Camargo foi com muito boa vontade. Ela está em tratamento. Tenha mais respeito, Silvio Santos. Pois é, na época rendeu muito. Hebe levou um fora de Silvio quando tentou dar um selinho no dono do baú e estava em tratamento contra o câncer. Pois é, a demissão de Hebe foi sim polêmica. Ela passou seus últimos dias no SBT. Em 2018, muita gente lembra desse caso, quando a cantora Claudia Leite teve um relacionamento meio difícil lá no palco do Teleton. O dono do baú disse que se sentia excitado com a roupa da cantora. Nas redes sociais, ela disse que se sentiu constrangida. As filhas de Silvio Santos ficaram, claro, do lado do pai. E muita gente que ficou do lado de Claudia Leite, anos depois, ficou contra. Já que ela hoje é garota propaganda da Jequiti. Tem um perfume da Claudia Leite na empresa do Silvio Santos. Já a atriz Luana Piovani não gostou nada de ver Silvio Santos anunciar de brincadeira que seria candidato à presidência da República do Brasil. Segundo Luana, Silvio está rico, está velho, já está falando merda porque está maluco. Bom, vale lembrar que quando o Silvio resolveu, lá no final dos anos 80 e 90, ser candidato à presidência do Brasil, muita gente não gostou, muita gente falou mal e fala até hoje. Claro que muita gente votaria no Silvio Santos. E você, votaria sim ou não? Já a apresentadora Xuxa Meneghel sempre teve uma relação carinhosa e respeitosa com o Silvio Santos e com sua família. As filhas de Silvio sempre disseram que foram fãs da Xuxa. Pois é, mas em 2015, quando Xuxa deixou a TV Globo e algumas pessoas cogitaram a possibilidade dela ir trabalhar do SBT, Xuxa nem sequer levou isso em consideração. Bom, ela acabou na Record, depois que saiu da Record não trabalhou em outro canal, mas com o Silvio Santos, ser funcionária de Silvio, Xuxa Nem em Sonho. Tem alguma coisa aí? E aí, você seria funcionário ou funcionária do Silvio Santos? Gosta ou não do Silvio Santos? Bloco Social. Tchau, tchau.